Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 66, sublimado sorvê do sagrado Cálix, no momento apocalíptico. O divino profeta, antecipando-se no tempo e no espaço, anunciou Exemplos vos deis para que façais o que eu fiz. Se ele, o divino arauto do cristianismo, transformou o cábice da amargura em símbolo de fé, tolerância, compaixão e, sobretudo, compreensão para com as fraquezas alheias, patenteou que, somente aos fortes e capazes, Deus confia a direção dos homens. O homem-espécie não deve se desvencilar do sagrado madeiro, ao contrário, toma-o às costas e procura o rumo que no prumo conduz, pois foi o exemplo deixado por Jesus, ao transformar a cruz da difamação e da morte em símbolo da redenção humana. Por não existir acaso na criação, seja o cristão portador da convicção de que a lei de Deus é disciplinadora. Em assim sendo, aceite com dignidade cristã aquele que for solicitado, pela lei de causa e efeito, o sorver do seu sagrado cálice. Nos escombros do inconsciente profundo ou no subconsciente daqueles que fizeram a história do planeta e em que, em especial a do cristianismo, estão as causas milenares geradora dos efeitos que clamam o resgate agora, exatamente no momento seletivo e arrematador da atual fase da terra. É momento também para aqueles que estão na derradeira oportunidade, neste ciclo terreno, sorverem o féu efeito no cálice, da incoerência, da insensatez, do luxo e da luxúria, da inoperância, da infidelidade, a causa crística, quando em outras existências se comprometeram com a lei do Criador. Sem muito esforço, o cristão sabe que a fé tornou-se valor de compra e venda, diluindo-se em um mar de interesses espúrios nesses 20 séculos de cristianismo. Os templos passaram a engalanar eventos de cunhos mais diversos e excluíram os reais sentimentos da eterna fé. Ser cristão verdadeiramente e aceitar porque compreendeu as fraquezas alheias é transcender aos limites da forma rumo ao imponderável, sorvendo, no cálice dourado, o que lhe for imposto pelos ignorantes da vida eterna, a exemplo do que aconteceu com Jesus, nosso eterno modelo e guia. Uma vez que o exemplo maior adveio dele, Domingo Jesus, aceitemos as nossas provas com semblante primaveril convictos da perfeição de Deus, conforme escreveram as Sagradas Fileiras. São esses os denominados arautos renovadores e guardiãs, posto que jamais carecem eles em seus prenúncios, anúncios e ratificações doutrinárias do dito que se consagrou no vulgo ver para crer. Fica evidente que a proposta dos adventos críticos não é simpática aos refratários à evolução ascensional transcendente, aos acomodados, preguiçosos de mentalidade infantil, cultores de um Deus antropomórfico. Ela é para os inovadores, lúcidos e de boa vontade, pois não nos cabe mais o retrocesso na busca infundada e fictícia dos chamados adeptos ou apóstolo da mesma fé. A fase direcionada ao ceticismo foi necessária numa época rudimentar, de implante psíquico, daquele que aceitamos e assimilamos como Deus único, indivisível, incorruptível, porém uniciente, visto que imaterial. A escolha milenar, inserida no superior planejamento, alicerça-se no forte, por si só seguro, consciente, fervoroso e disciplinado, segundo as sagradas fileiras. Requer um momento do nosso mundo que os empenhados da renovação cristã aceitem o sagrado cálice, vertendo-o placidamente, seguindo aquele que também foi, é e será, na eternidade, caminho, verdade e vida. O advento do Cristo esclarece, adverte, enaltece, mas não impõe. Agora não há dúvida de que, com o grau de evolução que o homem terreno possui, abster-se conscientemente da luz, por descuido, inibição ou emergência de outros feitos, não é atitude dos fortes. Por não existir acaso na criação, exatamente agora, no ocaso da Era de Peixes, quando a humanidade é solicitada a refletir quanto à história do planeta Terra, o Cristo Pai, criador do nosso orbe, estabelece normas e cria meios para a implantação de seu advento, único desde a sua criação. No alvorecer desta nova aurora, quando a Terra é alvo de milhões de olhares mais críticos, acompanhando a sua mudança, a sua fase de transição entre a escola primária, que é, e a secundária, em potencial. Quando das longínquas altitudes e longitudes do universo vem as mais críticas consciências participar desse conclave na Terra, carinhosa e amorosamente, bafejando o homem terreno com a luz do Cristo, é momento ímpar para o planeta e para todos nós, filhos do absoluto, filhos do supremo arquiteto do universo, filhos do princípio incriado, filhos de Deus. Por assim ser, o momento é de plenitude, espontaneidade, ações consequentes, sobriedade, amorização. É momento em que o eu crítico ou força superior deve se sobrepor ao mecanismo dominante das realizações egoicas, em que predominam o poder, o domínio, a agressão ao próximo, a força bruta, a astúcia, a mentira, etc., preenchendo o vazio existencial dos desprovidos da eterna fé. Mesmo com todas essas expectativas, momento seletivo e de transição planetária, o humano, que faz parte da sociedade representada pelo joio, recorrerá às mais recôndidas eras, mergulhando em seu inconsciente profundo, procurando despertar em si a fera que foi, numa tentativa de última hora, a fim de não ceder lugar à parte representada pelo trigo em si. A insegurança íntima, mascarada com a força da imposição, que faz parte dos incipientes e incipientes, escondeu a fragilidade da maioria dos homens que não poderão continuar na Terra a partir do momento em que a humanidade for chamada à razão. Nesta fase seletiva, em que o homem está sendo convidado a substituir alguns instintos básicos, a psicosfera do globo ficará impregnada nas mais inferiores emanações energéticas, exaladas no interior do homem de emoções primárias, de sensações a ser valjadas, fiéis no atavismo ancestrais dos instintos inferiores. Em sendo o momento em que a pedagogia sideral utiliza os mais variados instrumentos de purificação, visando a substituição de valores, devem o homem sentir-se estimulado ao progresso, recorrendo às suas mais íntimas forças críticas para produzir em si o efeito da transformação interior, o que lhe facultará o mérito de sintonizar-se com os planos sublevados, onde os pensamentos têm a força construtiva do amor. Os que possuem um pouco mais de acuidade, para olhar sem preconceito a sublime proposta adventista, vislumbram que ela direciona o comportamento humano do conjunto social, independentemente do seu reduto, baseando-se na lógica da lei de Deus. No entanto, o convite só será aquecido pelos homens espiritualmente mais evoluídos. Se assim não fosse, perderia o sentido, considerando que o homem, enquanto desajustado emocionalmente, receber ensinamento que transcenda o seu nível momentâneo de concepção, seria o mesmo que colocar tesouros celestes nas mãos dos primatas. A maior parte da sociedade terrena, não possuindo discernimento para conduzir a própria vida, facilmente influenciável, perde a sua identidade. Com isso, vive sem determinação, sem metas previamente estabelecidas, a serem conquistadas de acordo com a idade do corpo biológico, a fim de não chegar à longevidade, acompanhado de angustiantes frustrações. Assim, uma vez que o momento requer coragem, deve o homem compreender que é hora do sublimado sorver do sagrado cálice no momento apocalíptico, da sociedade terrena, se aspira a transcender, pois acabou o tempo das vitórias externas. Por mais afligente que seja a situação em que cada criatura se encontre, as emoções inferiores, esculpidas no subconsciente ou no inconsciente profundo, não devem se sobrepor à razão. Uma vez que o momento requer ajustes no psiquismo, na personalidade, no temperamento, para uma nova estrutura psicológica compatível com o novo milênio, que solicita a conduta mais expressiva para com o eterno. Por ser da lei de Deus, que veneno cura veneno, reabsorvamos os nossos pensamentos com as ondas perniciosas da mentira, da avareza, da astúcia, da vingança, do ódio, da inveja, do ciúme, se for nossa pretensão, a aquisição de nova conduta moral exigida por lei para o homem do terceiro milênio. O homem forte e corajoso, conhecedor de que não existe efeito sem causa, coloca em um cálice todas as suas desditas, independentemente de identificar no agora a psicogênese do distúrbio, e sorve-as com dignidade e elegância, conhecedor de que, sem auto-enfrentar-se, sem desnudar-se diante de seu mestre, não haverá transformação íntima. Fim do capítulo 66